E pra começar esse programa maravilhoso, eu vou chamar ela que é considerada a rainha dos caminhoneiros. Vem pra cá, Sula Miranda! Que linda, Sula! Sempre que eu me encontro de mochila pela estrada, caminhando sem destino, da vontade de seguir e nunca mais parar. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Pego uma carona na garupa de uma estrela que vagueia pela noite, só assim não deixo rastros pra poder voltar. Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar. Lá-lá-lá Quando a gente se acostuma a viver pelas estradas poeirentas Nessa vida não consegue fazer ponto em nenhum lugar Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar Pego uma carona na garupa de uma estrela que vagueia pela noite Só assim não deixo rastros pra poder voltar Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar E no mundo onde vão dar Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar Lá, 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 fazendo bem. Nossa, tá muito bem, mesmo. Obrigada. Obrigada você por ter vindo fazer parte da nossa festa aqui. Uma honra ter recebido esse convite e participar de um momento tão importante em todos os sentidos, pra você como profissional, na sua vida pessoal também. Também. E poder compartilhar isso com você. Muito obrigada. Muito obrigada, minha linda. Compartilha a mesa aqui com a gente, por favor. Vem cá, Sula. O diretor falou, põe a Sula sentada do seu lado, ali. Tá bom. Mas você gravou redes do Poçante, né, do Nil Bernardes? Pois é, o Red de Asso do Poçante é do Antônio Luiz, né, e parceiro, e o que é bacana... É do Nil também, né? Não, não. Ah, então, perdão. A composição, não. Só do Antônio. E aí, o Nil querido, mas é que ele faz a produção, ele tava com... Ele me acompanha na parte do vocal. O Nil tá na minha história desde o primeiro trabalho. Muito querido, nossa. E o Red de Asso do Poçante, na verdade, quando o Antônio Luiz uma vez confidenciou pra mim que quando ele escreveu, ele escreveu que ele queria muito que uma mulher cantasse. E aí, não aconteceu. Todo mundo gravou. Sérgio Reis cantou, Zezé cantou, todo mundo cantou. E um dia, num evento, ele veio e me contou essa história. Eu falei, ah, Sula, eu sempre quis que uma mulher cantasse. Eu fiz... Quando eu compus a música, esse era o meu desejo. Eu falei, não seja por isso, porque eu sempre quis cantar essa música. E aí, gravei com a produção do Antônio Luiz, o Nil Bernardes. Vamos oferecê-la. pra todos os caminhoneiros e também pras famílias dos caminhoneiros. Sim. Porque você é a rainha dos caminhoneiros, eles te amam. E essa música identifica muito também a história da família, né? É, exatamente. Da mulher e tal. É, isso mesmo. Zula Miranda, Hedges do Poçante. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas Já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Morre o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As rédeas do poçante Louro da estrada Fera do volante Louro apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas Já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As rédeas do poçante Louro da estrada Fera da ferro Fera do volante Louro apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade Também tem saudade O seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar As rédeas do poçante Louro da estrada Louro da estrada Fera do volante Louro apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade O seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo Dessa estrada Eu conheço bem Sula Miranda Vem cá, Sula As mulheres sempre Uma vez você falou aqui pra mim No Você Faz História Que quando você começou A sua carreira cantando Se identificando com os caminhoneiros E tal Você pensava muito na esposa Do caminhoneiro Se colocava no lugar dela Na verdade Porque assim Quando eu comecei a cantar Eu não me via cantando No masculino Eu não me sentia confortável E vinham muitas músicas Por exemplo A minha música Que fez o maior sucesso Que é o Caminhoneiro do Amor Do Joel Marques Quando as pessoas mandavam As músicas pra eu gravar Mandavam Eu tô no caminhão Eu tô dirigindo Só que não tinham Tantas mulheres assim Ainda no volante Como tem hoje E aí eu falava Gente, não dou conta De cantar isso Aí eu falei Eu tenho que inverter Eu tenho que cantar A vida de quem tá em casa Esperando Porque a vida do caminhoneiro É de o que? De muita saudade de casa E o que ele precisa? De uma companhia na boleia É E aí também tem a estratégia feminina Que quem comprava o CD Pra dar pra ele? A esposa A esposa Exatamente Então tem que cantar a vida dela É E aí eu falava Volta pra casa Tô com saudade Quando você chegar A gente vai se amar Tananá E tal E aí acabava que ele Ouvindo as minhas canções Lembrava dela Ela lembrava dele Todo mundo ficava feliz Estava tudo certo Muito bom, Sula Daqui a pouquinho Tem mais Sula Miranda Deixa eu mandar um beijo Pra Dona Iara De Cachoeira Paulista Assistindo a gente Ela é irmã da Dona Célia Volta Luiz Carlos A Dona Célia Um beijo pra vocês Obrigada, meu amor, Sula Ele sai logo de madrugada E vai pegando a estrada com seu caminhão Quase sempre me deixa dormindo E vai sumindo pela serração A carreta vai cortando o vento E ele passa o tempo só pensando em mim Que espero morta de saudade Que a sua viagem logo chegue ao fim O caminho é sempre perigoso Ele é cuidadoso Não pode arriscar Suas mãos bem firmes no volante Certeza constante de que vai chegar Na vontade de voltar pra casa Quase que põe asas em seu caminhão Ele é o meu caminhoneiro Viaja o tempo inteiro no meu coração E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudade Na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele Na sua estrada Quando chega é sempre aquela festa Tudo que nos resta é tempo de amar Na alegria da sua chegada Na alegria da sua chegada Eu sou mais uma estrada Pra ele trafegar E nas curvas da felicidade A nossa saudade é coisa que passou E me leva meu caminhoneiro Pelos sorrateiros Pelos sorrateiros caminhos do amor E vai e vem Não tem parada Não tem parada Traz uma carga de saudade Traz uma carga de saudade Na chegada E vem e vai E vem e vai E vai Mais uma jornada E a minha vida Vai com ele Nessa estrada E a minha vida Vai com ele Vai com ele Nessa estrada Vem lá Vem lá, Miranda Continua nosso tricô Aqui eu tô só mudando Vindo pra cá, pra cá, pra cá Vem lá, Miranda Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter você Pra mim Morro de saudade Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão É paixão Que não tem fim Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter você Pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão O meu sonho É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter você Pra mim Dou a vida Por um beijo Quero ter você Pra mim Dou a vida Por um beijo Quero ter você Pra mim Dou a vida Sula Miranda Sula Sávio falando Desse projeto Lançamento aqui no Aparecido Sertanejo Sucessos dos anos 90 Pois é, eu agora resolvi fazer Eu estou comemorando Meu quilômetro 60 esse ano Nossa sua Então, aí eu decidi Compartilhar com o público Tem muitas músicas dos anos 90 Esses sucessos como o Dó Vida por um Beijo e tantos outros Que o pessoal às vezes morre de saudade De ouvir, só que aí eu fiz A minha moda, né Que eu canto, vamos dizer, uma coisa mais Romântica, mais doce Aí fiquei com inveja da Adriana Quis dar uma sabatinha também Eu adorei, já vai pro repertório Eu nunca tinha visto, vão fazer A gente tá quase fazendo uma dupla Você já cantou, eu juro, agora eu canto essa Quem sabe, né E aí tá vindo aí a novidade Em breve vou lançar Vários sucessos aí Nas suas plataformas? Em breve nas plataformas Sula Miranda, Sula Miranda Oficial? Romântica Sula Miranda Romântica Daqui a uns dias pesquisa aí Sula, acomode-se meu, minha querida Sula, vamos mostrar mais uma música Do seu projeto Das músicas dos anos 80, 90 Com evidências Vamos lá Sula Miranda, o palco é seu Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Desejo, eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim A Miranda e os nossos bailarinos Eu gostei do improviso aqui Não é? Você é da dança mesmo, hein, Sula? Não, eu gostei do balé Pois é, já interagi com os meninos aqui Parecia que vocês tinham ensaiado Quase, né? Pois é Dá pra parecer que a gente ensaiou Mas o bom é isso, né? Acontece que você não improviso Deixa eu passar as redes sociais Da Sula Arroba Sula Miranda Underline Oficial O seu Instagram Isso Eu vi que você tava ligadinha ali no Instagram E o telefone 11-971-40-55-51 Isso Você sempre é uma querida nossa Para a shows Muito obrigada Eu fui muito honrada Fiquei muito feliz a primeira vez que eu vim aqui E agora já sou da casa, gente Por favor Volte sempre Muito obrigada Parabéns mais uma vez por todo o sucesso Obrigada E que você tenha aí por muito mais tempo Dando oportunidade pra todos os artistas como nós É só gratidão Isso que eu ia falar Que Nossa Senhora nos permita estar sempre aqui Pra poder ter vocês aqui no nosso palco Abrilhantando e fazendo sucesso desse programa Tá bom? Obrigada Obrigada, minha querida Obrigada Obrigada O que é isso?